Música Olha, já na madrugada de domingo, o acidente aqui na estrada do povoado Pau D'Arco Segundo informações, esse homem vinha em uma motocicleta e teria perdido o controle na estrada e caiu E foi encontrado por esse senhor aqui que vai conversar com a gente Valdinar, como foi que isso aconteceu? Eu não sei lhe explicar, apenas eu estava bebendo no bar do senhor Didi, aí eu pego minha bicicleta, vim-me embora pra casa Eu pego e encontro ele caído, aliás, não encontro ele caído, só encontrei a moto, aí eu volto, eu risquei meus clientes, conheci a moto Aí ele estava gemendo, gritando, aí eu volto e encontro ele, aí fui chamar, socorro, fui chamar o pessoal da família dele Que ele tem família aqui dentro do areal Você conhece ele? Conheço o senhor Ele estava bebendo? Estava, nós bebimos Ele estava bebendo junto com você? Não, senhor, ele estava bebendo só Eu vi ele agora, no momento que eu encontrei ele caído, comigo, ele não estava bebendo, estava bebendo só Estava bebendo só? Era Não conhece o meu nome dele? Marcos, não sei o sobrenome Que moto que ele andava? É uma bis, preta A moto dele eu já levei pra caratia dele, deixei lá, com chave e tudo, tá na caratia Você ligou pro Samu? Não, quem ligou foi a mulher do, com o pai de Zeca, o tio dele Imediatamente o Samu chegou Rápido demais, chegou pra dar socorro a ele Foi esse senhor A equipe do Samu já está no local aqui, fazendo trabalho aqui, já os primeiros atendimentos aqui do Samu E o Marcos será levado a um dos hospitais da cidade de Bacabal Até o momento não sabe qual é o hospital que ele vai ser deslocado, vai ser levado E segundo informações, o Marcos é morador do povoado Pau d'Arco Segundo informações, ele teria bebido e teria perdido o controle aqui na estrada E foi encontrado com esse senhor aí, como vocês podem observar Aí ó, como vocês podem observar O Samu fazendo os primeiros atendimentos aqui E o Marcos será levado a um dos hospitais aqui da cidade de Bacabal Esse é o momento aí que a equipe do Samu vai fazendo o resgate desse jovem Que teria perdido o controle na moto aqui na estrada Que liga ao povoado Pau d'Arco, a cidade de Bacabal E ele está sendo atendido aqui por uma equipe do Samu 192 Samu, ele ligaram E ele, segundo informações, estava bebendo E pegou a moto, perdeu o controle, ia para casa, caiu E foi encontrado aqui por um parceiro dele Que ia também para o mesmo povoado Imediatamente acionaram a equipe do Samu E o Samu chegou aqui no local Já fez os primeiros atendimentos Já está deslocando o Marcos A uma das unidades de saúde da cidade de Bacabal A uma das unidades de saúde de Bacabal